Boa tarde a todos, nós estamos aqui no Itapuã, no Pontal Sul, não? Boa tarde a todos, nós estamos aqui no Pontal Sul hoje, aqui na casa do Dona Iracema. A Dona Iracema é uma pessoa que a gente conhece há muitos anos, né, e a gente sempre buscou o apoio dela aqui no Pontal Sul, aonde a gente conheceu ela através da sua filha Lenina, Marilene, que infelizmente, né, houve uma coisa que aconteceu com ela, que a Dona Iracema sabe contar e ela pode nos abonar. Aí eu, até, nós poupamos a Marilene porque ela não quer lembrar o que aconteceu. Ela não gosta de falar nesse assunto, é. É, Dona Iracema sabe aí o motivo que a gente está aqui gravando, porque é a maneira da gente trabalhar, é fazendo o bem sem olhar aquilo. Então, a Marilene, ela teve um problema, um acidente, ela gosta que fale acidente, ela não gosta de falar porque o homem estava muito grande, ela estava na casa do amigo, do marido que chegou, já estava lá na cadela, chegou lá, ela estava dormindo lá e aconteceu isso, ele já tinha merda, facada, a amiga morreu e ela ficou na cadeia. Os meninos aqui, a El, tinha um rapaz que trabalhava com o Zé Antônio também, que deu muita gente aqui, porque nesse tempo a gente não tinha carro, eles levavam ela para fazer a pesquisa da fria, aí então a gente ficou muito grato a ele, já tem 16 anos que a gente se conhece e o que eles pôde fazer por nós aqui, ele fez. Naquela época a gente ia lá no Sara, com o Biché, lá em Brasília. A gente levou ela lá para fazer o tratamento, né, a gente ficou lá um tempo, depois voltou, fez cirurgia, mas não adiantou, no caso dela ele não era feita. Aí nós estamos aqui. Mas graças a Deus ela está viva. Graças a Deus está viva, está fazendo os crochê, fazendo os bordadela, então agradeço muito isso, porque levou muito ela para fazer os tratamentos, depois ficou tudo bem, aí a gente não precisou mais, mas eu agradeço isso, que eles pôde fazer por a gente aqui, eu não sei. Não quer dizer que o Rael é amigo fiel? É amigo fiel. Amigo fiel. Pelo menos para nós aqui, ele, se ele prometer, ele cumpriu. Eu agradeço, meu senhor, por essas palavras, eu tenho certeza que enquanto Deus estiver dando força para nós, nós vamos estar aí junto, né, na comunidade, ajudando assim, naquilo que for, na medida que for possível para a gente, né. Com certeza Deus vai estar nos fortalecendo. Se Deus quiser vai dar tudo certo, eu espero. Obrigado. Obrigado. Obrigado.